Qual o preço do perdão Só o sangue de Jesus Cristo Oh, que limpa o coração Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Fez resgate eficaz Só o sangue de Jesus Cristo Deu-nos santidade e paz Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Sempre pode me curar Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo E do mal me libertar Só o sangue de Jesus Cristo Qual o poder real Que limpa todo o mal E da paz divina Só o sangue de Jesus Cristo Lá no céu Lá no céu eu vou cantar Só o sangue de Jesus Cristo Deu-me graça Deu-me graça Deu-me graça Para entrar Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Só o sangue de Jesus Cristo Amém Só o sangue de Jesus Cristo E nesta manhã nós estamos aqui para comemorar mais uma vez o derramamento daquele sangue precioso ali na cruz do Calvário Glórias ao nome do Senhor Jesus 289 Sob o sangue Mais uma vez Falando O tema deste hino também é O sangue do cordeiro Derramado ali por nós Na cruz do Calvário Glórias a Deus Vamos cantar com alegria Exaltando o Rei da Glória Glória a Deus 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 Asperge hoje meu coração Com sangue teu, ó Redentor Liberta-me da vil tentação Com sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção De todas as dúvidas do temor No sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Ó, queiras me livrar Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Refúgio achar o pecador No sangue teu, ó meu Jesus Asperge-me sempre, ó Senhor No sangue lá da cruz Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Oh, vem me enchendo Do teu vigor Pelo manar Do sangue teu Fazendo-me Mais que vencedor Pelo poder De Deus Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Concede-me Concede-me a perfeita paz Porto a cruz E sangue teu Com ricos dons Oh, me satisfaz E faz-me ver o céu Sob o sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Amém Graças a Deus Debaixo do sangue de Jesus Nós temos toda a graça Toda a vitória E toda a proteção Glória a Deus Quatrocentos e oitenta e quatro Meus pecados Levou Quatro, oito, quatro Toda a igreja cantando Glória a Deus Glória e louvor do nome Do nosso Deus Glória a 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 Deus Ouvir um que morreu por meus crimes na cruz Ainda indigno e vil como sou Sou feliz pois seu sangue verteu meu Jesus E com este meus crimes lavou Meus pecados levou na cruz De morrer o sublime e meio do Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Ele é eterno e amável Não há outro igual Pois converte em fiel coração E por essa paciência e amor divinal Estou livre da condenação Meus pecados levou na cruz De morrer o sublime e meio do Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Meu anelo constam Que é em Cristo viver Meu caminho seu exemplo marcou E pra dar-me a vida E pra dar-me a vida Jesus quis morrer Sobre a cruz Meus pecados levou Meus pecados levou Na cruz De morrer o sublime e meio do Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Como nos vendibus Amém? 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 Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Glórias a Deus, meus irmãos por gentileza se coloquem em pé, vamos fazer a leitura oficial da palavra do Senhor no salmo de número 124 que é o salmo base para a celebração do 34º aniversário desta igreja, salmo de número 124. Todos os anos nós lemos o salmo 124 que é um salmo de livramento de Deus ao seu povo. Este salmo está intrinsecamente ligado à história desta igreja quando o Senhor dera um grande livramento ao seu povo neste lugar há 34 anos. Só Deus pode livrar o seu povo, diz o título. Todos os irmãos encontraram? Amém. Leiamos a palavra do nosso Deus como de costume. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles, então, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Se não for ao Senhor, se não for ao seu tempo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que Deus é eterno e da terra. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, o brilhante versículo de número 8. Vamos ler todos a uma só voz, declarando o socorro que está no nome do nosso Senhor. Todos, já. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, meus amados, em oração. Pois lemos a sua palavra e cremos no poder dela e que através dela e do seu nome precioso, nome sagrado de Jesus, nós alcançamos socorro e ajuda do alto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pela leitura da tua palavra, onde ela severa que o Senhor é o Deus que liberta o teu povo. É o Deus que auxilia o seu povo. Eis-nos aqui nesta manhã, meu Pai, reconhecendo que o nosso socorro vem do alto, que o nosso socorro vem do céu, que o nosso socorro está no nome poderoso de Jesus, no nome doce de Jesus. no nome sagrado de Jesus e venerado de Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor não tem nos dado como presa aos nossos inimigos. Te louvamos, ó Pai, porque as águas altivas não nos alcançarão. Te louvamos porque os homens maus não nos engolirão vivos, porque o Senhor está conosco, não estamos desamparados. Mas se não for ao Senhor ao nosso lado, todas estas coisas teriam acontecido. Mais maior é o teu poder sobre a tua igreja e sobre o teu povo, para dar livramento especial à tua igreja. Fica conosco, ó Pai. Declaramos o poder da tua palavra neste lugar mais uma vez. e que o Senhor é o mesmo Deus que operou o livramento sobre Israel e opera livramento sobre a tua igreja. Assim oramos, exaltando o nome que é sobre todo nome, a autoridade das autoridades, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. e o povo de Deus diga amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, nós gostaríamos de solicitar, aliás, solicitamos os nossos pastores e obreiros, tomem assento aqui à minha esquerda, aqui na juventude. Hoje não ouviremos a juventude adorar o Senhor pela manhã, dado aí o programa extenso que temos e que teremos que cumpri-lo. Então, os irmãos obreiros, sentam-se à minha esquerda. Deixem esses primeiros bancos aqui para... Pode sentar aqui na primeira fila. Isso, as irmãs. As irmãs da primeira fila e os irmãos atrás. Muito bem. Pode ficar aí, ô Silvia, irmã Silvia. Pode ficar sem problema. Isso, é só para sobrar um pouco de lugar aí, sobrar mais espaço para os irmãos aí na nave da igreja. À medida que os irmãos forem chegando, os diáconos encaminham os irmãos para sentarem aqui à frente. Está bom? Ouçamos o coral da igreja, adorar o nome do Senhor. Queremos registrar a presença da nossa pastora lá de Caruaru, né, irmão? Né, irmã, Jô? É, está aqui a pastora nossa lá de Caruaru. O Reise já voltou, né? Já voltou? Ah, já foi. Deus abençoe, pastor. Muito bem. Ouçamos o coral da igreja. Toninho, a nossa orquestra fica postos aí, que ao longo do... da liturgia do culto, estaremos ouvindo mais louvores com a nossa orquestra, tá? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Não? Ah, está ouvindo bem. Isso. Muito bem. Deus abençoe. Vamos ouvir o coral da igreja, adorar o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, felizes todos. Neste santo lugar, eu marquei, eu marquei, o encontro com Deus, seu amor, seu amor, é real, sua paz, sua paz, gozarei, eu marquei, eu marquei, eu marquei, um encontro com Deus. Ouçamos o nosso coral, a seguir. Pastor Anderson, os irmãos lá do Santo Eduardo, vai cantar? Ou não? O pastor Orbanessa me falou, bem, deixa pra lá. Vamos ouvir o coral da igreja. Zone M Perez Levanta o sede, pode? Encanta mesmo? Encanta? Canta? Está bom. Canta a vida, vão do céu, Mão celeste é meu Jesus Pão que dá o coração Aleluia, paz e luz Pão que dá o coração Aleluia, paz e luz Sangue, Jesus, de Deus É livre, é livre, graças Neste sangue é o coração Força, amor, é vida, graças Neste sangue é o coração Força, amor, é vida, graças Vem, Jesus, me abençoar Enche-me de ti, Senhor Pois não vejo de servir E te honrar, meu Salvador Pois não vejo de servir E te honrar, meu Salvador Podem aplaudir o Senhor Senta aí, meu filho Fica à vontade A irmã Karina canta para Jesus Depois ouviremos o conjunto lá do Rodolfo Pirani A Kézia está com os irmãos Ok, está aqui à frente Muito bem, vamos ouvir A Karina depois A Kézia com o conjunto lá do Rodolfo Pirani Comprimei as mãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Feliz com o Senhor por estar aqui E tenho fé que nesta manhã Acontecerá milagre em nossas vidas, amém? Vamos adorar o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Herói Música Irmão, há quanto tempo estás na fila À espera de um milagre Como aquele aleijado que esperava do céu Pôr um socorro E à beira lá do tanque todo ano Esperava algo acontecer Era um anjo que descia E agitava as águas lá do poço Não sei por quanto tempo estáis assim Mas eu vou ordenar algo que recebi Em nome de Jesus, toma seu leite e anda Aleluia! O último da fila, o meu Deus faz primeiro Abate o exaltado e levanta o pequeno Pois pra te abençoar ele se põe de pé Deus é quem abre portas onde nem tem parede Segure sua mão e mostra a toda gente Que ele é poderoso e contigo é E ele já chegou aqui Para ajudar as águas e trazer sua vitória Receba agora Receba agora Deus te ajuda e te põe de pé E toma o seu leite e anda Deus te levanta Deus te levanta Deus te levanta E ele já chegou aqui Para agitar as águas e trazer sua vitória Então receba Receba agora Deus te ajuda e te ajuda e te põe de pé E toma o seu leite e toma o seu leite e anda Faz assim Mas eu vou ordenar algo que recebi Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toma o seu leite e anda O último da fila, o meu Deus faz primeiro Abate o exaltado e levanta o pequeno Pois pra te abençoar Pois pra te abençoar ele se põe de pé E Deus é quem abre porto onde nem tem parede Segure sua mão e mostra a toda gente Que ele é poderoso e contigo é E ele já chegou aqui Para agitar as águas e trazer sua vitória Lavando a lavada e a cheia Receba agora Receba agora Deus te ajuda e te põe de pé Então toma o seu leite e anda Deus te levanta Deus te levanta E ele já chegou aqui Para agitar as águas e trazer Recebe, recebe aí Receba agora Receba agora Deus te ajuda e te põe de pé Toma o seu leite e anda Deus te levanta Deus te levanta Aleluia Ele te ajuda e te põe de pé Ele te cura Ressuscita os teus sonhos Ele te põe de pé Ele te põe de pé Quem crê assim aplaude o nome do Senhor Amém? Deus te abençoe Graças a Deus Deus abençoe a irmã Karina Amados Hoje celebraremos a ceia Participaremos da ceia do Senhor E depois a consagração de mais de 200 obreiros para o nosso campo E obreiras, não é? Então precisamos andar um pouquinho Quero fazer de pronto as apresentações Depois o conjunto do Rodolfo Pirani Canta Está conosco o pastor Mário Ferro Deus abençoe o pastor Mário Ferro Pela sua vida Aplauda o Senhor pela vida do pastor Mário Ferro Obrigado pela presença Homem de Deus Tocha viva Testemunha para Jesus Ganhador de almas Acima de todos Acima de todos Apresentar também O pastor João Caetano Que está conosco O pastor João Caetano Nosso missionário em muitos lugares Aí no nosso país e mundo, não é? E a irmã missionária Rosalinha Onde é que está a esposa? Está ali ao lado da Amadinha Deus abençoe Aplauda o Senhor pela vida desses nossos missionários Deus abençoe Valeu Daqui a pouco ouviremos a palavra de Deus Como pastor João Caetano Nossa missionária lá do Pernambuco Fica em pé, irmã Edenilse Edinei Está me induzindo Quem me induz a pecar e a errar? Eu tenho a mão para ele agora Resistir os vícios e eles fugirão de vós Assessoria Só a graça de Deus Aleluia A irmã Edineide Edineide Serva de Deus Implantou a igreja lá em Caruaru O pastor Orbanessa já esteve lá E o pastor Gilmar Silva Já foi realizado o batismo lá Então a obra está sendo consolidada Na cidade de Caruaru Estado do Pernambuco Quantos pernambucanos tem aqui? Levante a mão Pernambucano Irmão, está pouco Mas graças a Deus que Jesus salva até pernambucano Né, irmão? Deus abençoe Aplausos pela vida da nossa Pastora Edineide Amém Glória a Deus Os irmãos lá de Itacoa Onde a comissão A dimissão Quer dizer, a nossa Secretaria de Missão Está começando a construção de um grande templo Irmão, pastor Detivan Lá de Itacoa Está aqui a minha Cadê o Detivan? Ah, está lá em cima da onde? Fica em pé Detivan Pelo amor de Deus Está aqui o homem Só vieram vocês três? Fica em pé a esposa Os irmãos de Itacoa Essas igrejas mais longe, não é? Então, estamos construindo um templo lá A obra está indo, não está meu filho? Graças a Deus E ganhando almas para Jesus Batizando pessoas Porque a regra é essa É ganhar almas para Jesus Discipular Batizar E abrigar na casa de Deus, não é? No templo do Senhor A coisa é simples A coisa é simples A regra é essa Diga após mim Diga assim Ganhar almas para Jesus Discipulá-las Batizá-las E abrigá-las no templo de Deus Pronto Essa é a fórmula Para quem quer fazer a obra de Deus Deus abençoe meus filhos Os irmãos lá de Hortolândia Pastor Jurandir Onde é que está o irmão de Hortolândia? Pastor Jurandir, cadê? Está chegando? Lá de Hortolândia Nós temos um templo Numa praça bonita Chama-se Nova Hortolândia Um templo Maravilhoso E lá o pastor Jurandir Está fazendo a obra de Deus Os irmãos lá de Da nossa catedral de Rio Claro Estão chegando também? Ah, tem uns 30 irmãos lá no Saguão Lá de Rio Claro A catedral que inauguramos recentemente Um grande templo E Deus está fazendo a obra E o trabalho está se estendendo também Ali naquela região Não é? Botucatu Os irmãos de Rubião Júnior Tem alguém? Em Rubião Júnior Nós temos também Duas grandes propriedades Um templo É muito bom E temos uma área lá Cerca de 3 mil metros No centro de Botucatu Onde vamos construir um asilo Um lugar para cuidar de velhinhos Aliás, a planta está sendo produzida O registro da propriedade está sendo feita Depois eu conto para os irmãos Como a estratégia de nós começarmos Aquela construção Se Deus quiser Para termos lá um asilo Para velhinhos Em torno de 20, 30 leitos É a nossa perspectiva Para cuidarmos de velhinhos Primeiro que vai para lá É o urbanês, irmão Primeiro que vai para lá É o urbanês Amém, igreja? A Giovanni é de Campo Limpo Cadê a irmã Giovanni é de Campo Limpo? Quem? Giovanni O irmão Giovanni Lá de Campo Limpo O pastor Giovanni Estivemos recentemente A obra foi implantada A igreja foi implantada Estivemos na inauguração lá Quer dizer, no aniversário da igreja Tem? Os irmãos estão aí? Não? Ok Quero apresentar o pastor Cláudio Fique em pé, pastor Cláudio E os irmãos aqui da Peniel Assembleia de Deus Peniel Está fazendo a obra de Deus ali O pastor Claudinho Deus abençoe No nome precioso de Jesus Amém Mais alguém para registrar? Acho que são esses nomes O irmão Adeilto está presente? Irmão Adeilto Da Vila Ema Pastor Adeilto Pastorei a igreja lá da Vila Ema Wagner O pastor Wagner lá do Santa Etelvina Santa Madalena 4 Pastor Aguinaldo Está presente? Não? O irmão do Clube de Campo O pastor Valdemiro Que cuida da igreja do Clube de Campo Está presente? Está bem, não? Muito bem O pastor Carlos Ferreira E a Mirza Esposa, irmã Mirza Deus abençoe Irmão Carlos Ferreira Nosso vereador Peço oração da igreja Pelo irmão Carlos Para continuar fazendo a obra Ontem nós participamos Da inauguração Da nossa sede social Da nossa ONG Associação Comunitária Isabel Sartori de Antônio Inauguramos ontem o prédio Quer dizer É uma espécie de reinauguração O prédio é próprio Do nosso ministério E ali na Alexandre Herculano Estamos com vários projetos sociais Poderia citar aqui Só para os irmãos Se atinarem para isso E procurar A obra social Temos departamento odontológico Psicoterapia familiar Psicologia Nutricionista Distribuição de leite O Viva Leite Temos também Distribuição de cesta básica Estamos concentrando Todos esses projetos sociais Ali Não é? E oportunamente Faremos aquela chamada Ação global E uma coisa que é importante Nós já temos Através do irmão Carlos Ferreira Fique em pé, irmão Carlos Através do irmão Carlos Ferreira Nosso vereador Já temos Uma emenda parlamentar No orçamento do município Já assinada Esperando a apresentação do projeto Pela nossa ONG E a liberação por parte Do prefeito da cidade A regra é essa O que o irmão Carlos fez Foi a parte dele De fazer a solicitação Orçamentária Para o ano que vem O orçamento da cidade De 2016 O nosso Dever É apresentar o projeto Correspondente E aí Em sendo aprovado O executivo da cidade Libera Para aplicação Deste recurso público Nesta atividade social Comunitária O valor Foi especificado Por exemplo Uma ideia Se gastarmos 10 mil reais No projeto E recebermos mais A gente tem que devolver Para o tesouro municipal O que não foi gasto Dinheiro público É assim Você utiliza No objeto Que foi aprovado Pelos técnicos Orçamentários E depois A diferença Devolve Para o tesouro municipal Tem que ser tudo As claras E transparentes Diga glória a Deus Amados Glória a Deus Olha aqui Está a emenda Parlamentar Que foi solicitada Pelo nosso vereador Carlos Ferreira Então A parte dele Foi feita Agora nós temos Que nos Diligenciar Adiantar Na elaboração Do projeto E depois Publicar A Irmandade E a comunidade Do que nós Iremos fazer Na aplicação Legítima Deste Recurso público Amém igreja? Amém Por isso que O irmão deve orar A Deus Para o senhor nos dar Graça Estratégia Para conduzirmos Essas questões Não fazermos Debaixo do nosso querer Fazermos Primeiro Seguindo o comando legal Seguindo o comando legal E em segundo lugar Dentro da necessidade Da comunidade Ali no entorno E além do mais Em outras regiões Amém? Muito bem Vamos então ouvir A Kézia Adorar o senhor Junto com Obrigado Irmão Carlos Aplausos O senhor pela vida Do irmão Carlos Ferreira Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe Irmão Josias Que trabalha com Irmão Carlos Deus abençoe Vamos ouvir O conjunto Logo após As nossas irmãs Aqui da sede Ou com a dúzia Se tiver os irmãos Vamos sentar ali E já adorar o senhor Tá certo? Dá irmã Cida Dá né? Isso Dá Vamos lá Cumprimentamos irmão Com a paz do senhor Amém? Vamos continuar Adorando aquele Que é digno De toda honra De toda glória De toda adoração Amém? 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 Tentei, senhor Amém. Maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer, declaro nessa noite. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Independente da circunstância. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Declare nessa noite, que ainda que nós queremos entender, compreender esse amor, é inexplicável. Não existe outro amor como o amor do nosso Deus. Então declare nessa noite, que o Senhor, Ele tem ciúme das nossas vidas. Aleluia. Então declare. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Então declare nessa noite. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E é por isso que você está aqui nesta manhã. E é por isso que Ele preparou a luz do dia. Para nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui. E declarando que independente das circunstâncias que estejam vivendo, Deus, Ele nos ama. Então declaramos nessa noite, nessa manhã. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder correr sentimentos quando penso Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E a prova deste amor. Ele carregou a cruz. Que era pra ser minha e que era pra ser sua. Levou sobre si todas as nossas dores. Toda a nossa enfermidade. Então não existe amor maior que o amor do nosso Deus. Não existe. Aleluia. Não existe amor maior que o nosso Deus. Ainda que tentamos entender e compreender este amor. Ele é inexplicável. Porque Ele te ama. Ele me ama. Ele ama a tua família e o teu ministério. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Já declaramos que Jesus nos ama. Amém? E agora vamos declarar. Que o nosso Deus ressuscitou, foi pra glória. Mas Ele nos deixou o consolador. O Espírito Santo que é o nosso amigo fiel. Que é o nosso companheiro. Então vamos convidar o Espírito Santo pra se fazer presente nessa reunião. Porque Ele já está aqui. Você não veio porque é mais um culto. Você veio sim, porque o Senhor marcou o encontro com você. Porque o Senhor, Ele tem mudança pra tua vida. Então vamos convidar o Espírito Santo pra ficar conosco. Pra se fazer presente no nosso meio. Pra Ele pactarmos com o Seu Espírito. Que nós possamos ser renovados. Batizados com o Espírito Santo. Porque a estrela maior é o Senhor. Quem brilha aqui é o Senhor. Ele é o grande eu sou. Tudo aqui foi feito pra Ele. Por Ele são todas as coisas. Então vamos glorificar aquele que é digno. De toda a honra e de toda a glória. Aleluia. 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Declare. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Senhor, declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. A tua igreja declara, Senhor, nesta manhã. Vem inundar, encher este lugar. Aleluia. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Porque quando a glória do Espírito Santo entra nas nossas vidas, até a tristeza salta de alegria. Então não tem como adorar a este Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar com a esperança viva. Eu não conheço a alegria que basta isso. Sua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Essa glória cura. Essa glória salva. Ela restaura. Ela ressuscita sonhos. Aleluia. Então, bom, vamos declarar que não existe nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara com a esperança viva. Declare que é a presença do grande eu sou. Adore ao Senhor, igreja. Porque quando adentrarmos o portão celestial, não existirá conjunto cantores. Iremos adorar todo em uma só voz. Um mais doce amor que liberta meu ser. E a vergonha desfaz. E a vergonha desfaz. Sua perfeição. Declare nessa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É inundar em ser esse lugar. É o desejo do meu coração. Ser um sino e o dado corpo a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar em ser esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos imundado por Tua glória, Senhor. Vamos provar essa presença. Por Tua glória, Senhor. Por Tua glória. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar em ser esse lugar. Aleluia. É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Muito obrigado, pastor Bittencourt Eu quero com muita alegria e prazer Cumprimentar a todos nesta manhã maravilhosa Com a paz do Senhor Peço a sua gentileza de um minuto apenas permanecer de pé Para que possamos proceder à leitura da palavra de Deus Eu tenho aprendido em muitos lugares onde nós temos trabalhado Aprendi com o pastor Bittencourt Aprendi nesta igreja que a pregação só tem autoridade com a leitura da palavra de Deus Só existe autoridade em qualquer ocasião que você for falar numa reunião de caráter solene e santo como este Quando se ler a palavra de Deus Por melhor que seja o seu argumento Por melhor que seja a sua homilética ou hermenêutica Só existe valor se a palavra de Deus for lida E antes de ler a palavra de Deus Eu gostaria de, em meu nome, em nome da minha esposa Onde está a minha esposa? Ela saiu aí? Não está aí não? Está onde? Ah, fica de pé, irmão Obrigado, obrigado Ótimo, pensei que a minha tia saiu Glória a Deus Queria agradecer penhoradamente ao pastor Bittencourt A diretoria da igreja Ao departamento de missões da igreja Por muitos anos de apoio espiritual Cobertura financeira Cobertura moral ao trabalho que nós fazemos Em nome do reino de Deus Em nome desta igreja Igreja não é partido político Igreja não tem posição e oposição Não Quando a igreja entra nisto, ela falha